Ah, Volskaya! É comigo, moleque. Cerberus. Cerberus. Cê sabe fazer o caminho da lateral esquerda, né? Hum, sei. São três saltos, só que tem que ser shift e botão esquerdo pra poder ter certeza que vai, passando cai no caminho. Tá, é. Começou o jogo. É, Volskaya, Volskaya, Volskaya. Cara, eu sei que é Volskaya, como é que ela é. Cara, ele tem... É, exato. Ah, tá, tá. A gente tá atacando, puta. Se o Art e vocês vierem comigo é, tipo, pegar o caminho da lateral esquerda, Cerberus, a gente consegue pegar o ponto antes deles perceberem que a gente tá lá, tá? Na real, eu vou até trocar pra Reaper. Tu vai de Tracer, eu vou de Reaper pra lá. E aí a galera puxa pela frente, porque a gente faz sanduíche quando eles tiverem perdidos. Tem parede? Tem parede pra onde cês vão? Hum... Tem uma parede ali na esquerda, mas é um caminho mó longo. Tem que pular, tem que ter que ir na esquerda. Ah, não, beleza, eu vou. É possível. Hum, before, vai tá o Potter lá. Se você quiser eu morrer, você vai saber o que foi, tá ligado? Tem trap no chão ou não? Tem não. Eu não consigo ver se tem ninguém lá em cima. Ele vai tentar pular de Winston. Vão todo mundo ver certo, caralho. Caralho, Andrei, vai dar merda, velho. Vai dar treta, velho. Você não vai conseguir. Eu garanto pra você que não dá. Fique fora. Puta fudeu, eu morri. Eu fui empurrado pra fora. Não consegui, conseguiu, velho. Nossa. Eu e o Cerberus, que era pra passar, morremos, né? Tenor é tenor. Eu quase passei, eu quase passei. Pega o ponto, pega o ponto. Eles são todos avançados. O cara que melhor era pra conseguir. Pega o ponto. Eles são... Sim, é tipo... Pega o ponto. Eles são todos avançados. A gente vai fechar neles. Sério, trap. Gilder, sobe vida, sobe vida. Au! Que isso, gente? Nossa, eu não entendo. Né? Tem uma sniper ali em cima. Isso não. Isso doeu. Melhor frase. Lu se empurra o maluco. Sai pra lá. Porra! Não morreu o cara. Ela ficou com um de vida, né? Eu achei esse jogo muito engraçado. Tipo, a ideia era ir duas pessoas, né? Foi o time todo. Pela lateral, metade morreu. Sim, sim, sim. Tenor é agora. Eu quase consegui, velho. Eu bati na parede de cima. Eu cheguei no Winston. Atrás. Atrás, senhor. A Widowmaker tá quase morta. Morreu. Pega o ponto. Atrás do OV, atrás do OV. Deixar um destroço. Anão morto. Eles vão vir um de cada vez que eles estão no desespero, dá pra pegar. Se ela não tiver útil, o ponto é nosso. Caralho, pentelha do inferno. Pneu, pneu, pneu. Ah! Que infarto! Tu morreu. Eu errei o TP. Sorte que a gente tinha forma de sombra. O pneu veio direto em mim. Estou bem. Estou no ponto, estou no ponto. Tem uma torre no ponto. Tá, eu tava tentando matar o Widow deles. Eu acho que ela morreu. Não, não morreu não. Sai do Widow, a gente vai ficar nessa. Tá, eu já vi a torre. Eu senti a torre, pra ser mais exato. Ah, pelo amor de Deus. Como que ela fez isso? O ideal pra tirar essa torre vai ser... Tracer. Torre adiante. Matei o Widow, matei o Widow. É, não é insinuante. Eu não sei porque que eu falei isso. Foda-se. Quando tirar a torre, avisa. Eu tenho o desafio pra achar. Não tirei ainda. Hummm... É forma de fantasma, não foi? Filha da puta. Eu odeio isso, velho. Meu teclado tá muito ruim pra apertar Shift, Q, E... Esses botão que você usa pra LOL, assim. Essas coisas assim, sabe? Caramba. Ah, pelo... Eu tô tacando, mas ele tá colhendo a torre. Não adianta. Então, tem que pegar a bomba eletromagnética da Tracer, vir ali pela direita e tirar a torre com ela. E aí a gente pode entrar. Você vai ter que voltar pra cá, cara. Caguei pra você. Pfff. Onde que tá mesmo? Pela esquerda, pela direita aqui, ó. Cerberus, pula lá que dá pra você entrar. Eu tô com você, hein, Guilda. Eu tenho ulti, eu tô com você. Lindo, linda, 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 linda. Só me mantém vivo. Atrás, atrás. Tô tirando a torre, tô tirando a torre, tô tirando a torre. Já morri, já morri. Torre morreu, torre morreu. Anão vai morrer? Ah, morreu. Tô chegando, morreu. Tô chegando, morreu. Tô chegando, morreu. Eu preciso me curar. Eu preciso muito de vida. Eu preciso absurdamente de vida. Ele tem. Fica escondido ali que eu tô chegando. Tá, vamos vendo. O Roadhog usou a ult dele. Nossa. Aquele desabrochar tinha que ter sido mais no meio deles. E ia ter sido show de bola. Que isso, hein, Potter. Cheio de macete ali no campo. É. Andrei, encontra o tatuou ulti. Nossa, o cara ultou pra matar eu e o... Aperta o Z aí. Show. Quando você tiver com a LaFu, avisa a gente. Galera, acumulem ulti. Vamos fazer um push junto. 41%. 55%. Beleza. Jota comigo, Jota comigo. Saúde. Beleza. Acumulem a ulti. Quando tiver geral em 100 a gente entra. Vem cá, Severus, vem cá. Vem cá, Rommel. Pra cá, pra cá, pra cá. Vem comigo aqui, ó. Caralho, tão gastando tudo. Onde eu apareci? Meu senhor. Out. Esse povo deles é bem rude, hein. Eu ainda não tô pronto não, mas dá pra entrar. Eu morri nessa mão lá. Matei o cara. Tô voltando. Merda. Tinham dois na lateral, hein. Três seres soldados. Tô difícil. Tô chegando pra curar o cara. Eu vou consumir suas almas. Tô com a minha ulti. Ok. Opa! 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 Nossa, morri muito rápido. A minha tá em 89, hein. Espera, V7, espera. Vamos esperar, gente. Tô esperando, tô esperando, tô esperando. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu, espera. Vamos todo mundo junto. Já? Juntou todo mundo. Eu tô esperando, até porque eu acho que no momento que vocês estiverem todos aqui, eu vou estar com a ulti. Eu tô em 95. Saúde, cara. Para de peitar nesse microfone, menino. Vamos pular pela direita, V7. O resto vai pela frente. Exato. Vai, velho. Toma aqui, hein, galera. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Eu tenho ulti. Entrei, entrei, entrei. Entrei, entrei com tudo. Bora, bora. Ok, tô chegando pela backline deles. Tô chegando pela backline. Batei, batei. 3, 2, 1. Desabroxaram atrás, desabroxaram atrás. Nossa senhora! Morri, morri. Morri por causa do cara. Ai, caralho. Eu fiquei preso na parede. A jogada foi boa. Cara, eu vou mudar para a D.Va. Vou tentar atacar a bomba da D.Va lá dentro. Vamos ver se vai dar bom. Tenho ulti. Beleza. Eu vou tentar pegar ulti da D.Va para a gente fazer um drop bombo lá dentro. E daí a gente dá o follow up a todo mundo, entendeu? Atrás, bombi. Atrás. Aqui na direita tem um. Atrás, atrás. Matei. Atrás de novo. Tracer. Puta, morri por essa ulti. Cara, eu tenho 3 de vida. Ai, meu saco. Como eu odeio essa tracer. Eu preciso pegar a Switch de novo. Eu tô com 6% nela. Já já sobe. A gente podia... A gente podia todo mundo juntar e ultar e a gente ir, não é mesmo? Eu preciso realmente pegar a Switch. Se eu tiver sem a roupa dela vai ser foda. 33 já. É rápido. Ah, tá, tá esse aí. Ah, morri. Mas na hora que eu voltar, eu vou estar de Switch. Eu não sei em quanto tá ulti. Acho que a ult vai subir também. E aí dá pra gente entrar. Tracer. Porra, tá foda. Troca poke com eles só, vambora. Vambora. A menina. Putz. Nossa, cara. O cara eu pôo mais dano aqui. Tracer. Que saco esse soldado, meu. Matei o soldado. Cara, a gente tem que juntar comigo pra ultar, velho. Tô com ult aqui e não posso ultar porque tu tá sempre só 1. Eu tô com 74. Pega sua ult. Minha ult dá umas coisas boas pra todo mundo. É, vida extra, barreira de som. 78 na minha ult. Matamos um. Vai morrer mais um no ponto. Vai morrer mais um no ponto. Entra, entra, entra. Vai, 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 vai. Torre do Torbjorn. Torre do Torbjorn. Putz. Eu matei o doido. Nossa, essa torre dele é foda. Acho que vocês pegam, hein. Tem que levar a torre. Tem que levar a torre ali na direita. Direita. Eu tô com ult. Putz. Eu também tô com ult. A gente tá voltando correndo. Vambora. Corre pra lá que dá pra fechar o ponto. GG, GG. Foi. Yes, boys. GG, motherfucker. D fucking D, boy. Melhor início de partida, né? Os dois idiotas morrendo na lateral. Putz. Os dois? Morreu quatro lá. Vai, 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 vai. Só o Winston ficou rindo, cara. Acho que é assim, gente. Só a única pessoa que a gente falou que não passava... Que chico tava voando? Que chico tava voando?